Fala galera, beleza, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes e galera, como você tá vendo aqui, não é sobre o Free Fire, mas é da Garena, mano, é um super jogo que tá em lançamento aqui no Brasil, que a data, ele vai ser lançado em beta, semana que vem, a primeira semana do mês de julho, já vai tá sendo lançado, que é o Speed Drift, e pra você que quer jogar esse jogo, ainda não jogou, tá jogando na versão, que vem lá pelo APK Puri, que é a versão, digamos, internacional do game, que ainda não é a brasileira, que é essa que eu tô mostrando aqui pra vocês, Eu já fiz dois vídeos aqui no canal falando, é, pra você quiser jogar a versão nacional, saiu a importante notícia, a notícia maravilhosa, mano, o pré-registro, e no pré-registro, cara, não é só você ir lá fazer o seu pré-registro e pronto, não, você ganha prêmios, cara, você ganha muita coisa, e ainda pode ganhar um celular, velho, um celular pra você jogar o jogo, tudo isso só você fazendo o pré-registro pra você jogar, quer saber como? Tem dois links aqui embaixo, na descrição, se você tiver no celular, você clica no primeiro, se você tiver no computador, você clica no segundo, que vai ser direcionado pra página de pré-registro do jogo do Speed Drift O jogo, tá aqui, deixa eu abrir aqui a página, é essa aqui, ó, depois que você clicar lá, você vai ser direcionado pra cá, mas você tem que clicar logo e fazer o seu pré-registro, porque já tem, ó, 566 pessoas que já fizeram o pré-registro Eu mesmo já fiz o meu, mano, mas eu vou ensinar pra vocês como é que vocês vão fazer, quando você clicar e abrir nessa página, você vai vir aqui, ó, e faça o pré-registro para ganhar O que que você vai ganhar? Tá vendo aqui do lado, ó, Free Fire? Pois é, você vai ganhar a skin desse carro, mano, no Free Fire, cara, você fazendo o pré-registro aqui E já pra você começar a se entumar com o jogo, caso você queira baixar outra versão alternativa, o link também vai estar aqui embaixo, que é a versão da PK Puri, tá? Mas não faça login na versão da PK Puri com sua conta do Facebook, deixa pra fazer no seu pré-registro aqui, ó Você vai entrar aqui, ó, vai clicar em pré-registro pra ganhar, e você vai perguntar, vai ser perguntado aqui se você quer fazer login pelo Facebook, ou por uma conta de e-mail, ou pela sua conta da Garena Se você não tiver, se você tiver Facebook, eu aconselho você fazer o seu login pelo Facebook, até porque futuramente pode ser que tenha mais promoções e tudo mais E normalmente é pelo Facebook que você concorre, tá? Então faça pelo Facebook, é muito simples Você vai clicar ali no íconezinho do Facebook, vai clicar ali, vai se direcionar pra essa página de login, não tem problema, caso o seu computador, seu celular já esteja deslogado Ele já vai passar direto disso aqui, se não tiver, você vai entrar com a sua conta de Facebook aí, beleza? Depois que você fizer o login da conta do Facebook, ou caso você já esteja registrado a sua conta, vai aparecer esse aviso aí, ó Dizendo que a Garena Speed Drift, o site, receberá permissões, processo de nome, foto, perfil, endereço de e-mail Pra que você possa logar lá na conta, né? Só você clicar aqui e continuar como, e o seu nome, no meu caso, eu tô com a conta do meu filho, continuar com o Kawan Só dar um OK, pronto, ele vai ser direcionado pra cá de novo Voltou pra cá, o que você vai fazer? Vai clicar de novo aqui, ó, faça o pré-registro para ganhar Porque primeiro você só fez o login, beleza, entrei aqui, e agora ele pede aqui pra você entrar o endereço de e-mail Pra que você possa estar registrando ela, pra você receber as informações da Garena Então entra pro seu e-mail, que você colocou no seu Facebook, tá? Feito o e-mail, você clica em seguinte Aí ele vai pedir agora o seu ID do Free Fire Pra que? Pra que você possa ganhar um ticket diamante e ganhar a skin do carro, tá? Que aí aqui, ó, inicie a sessão de Speed Drift pra ganhar Então quando o Speed Drift for lançado, você baixar no seu celular, ele Você vai fazer login pelo Facebook, na hora que cair o login, você no Free Fire vai ganhar essa skin do carro, mano Que da hora, né? Então vamos lá agora colocar aqui o ID Vou colocar aqui agora o ID do meu filho aqui, que é esse aqui, pronto Vou clicar em confirmar E ele já disse aqui, o nome do seu personagem de Free Fire é Cabe Al Capone No caso que é o do meu filho, mas se fosse o seu, vai aparecer o seu nick aqui Tem que aparecer o seu nick Se não aparecer o seu nick, você volta e faz de novo Porque você pode ter errado o número, tá? Beleza? Então é só vir aqui em confirmar Pronto, parabéns, você realizou o pré-registro, tá? E agora é só você ficar sempre dando uma olhadinha lá no seu e-mail Porque você vai estar concorrendo agora a um telefone, mano Um celular, pra você jogar o jogo, né, mano? É claro Pensa só, além de você estar jogando um jogo super top Participar de vários campeonatos Que lá, galera, uma notícia boa No Speed Drift também tem campeonato E também tem ranqueado, mano E você pode jogar com seus amigos Você pode criar uma sala Você pode jogar só com seus amigos Você pode competir, tem campeonato Cara, é muito top Bem ao estilo da Garena De ser tipo Free Fire, entendeu? E competir, né Que é um jogo super conceituado Feito isso aqui Só fechar Tá feito É só aguardar agora Quando sair a prévia lá do beta Eu vou estar fazendo um outro vídeo aqui Então se inscreve aí Ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, galera Espero que você faça o seu pré-registro O mais rápido possível Porque, ó Deixa eu mostrar aqui, ó 560 pessoas já fizeram o pré-registro Então corre Agiliza Faz logo o seu pré-registro Valeu? Eu sou o Marcelo Apontes Eu tô ficando por aqui Fiquem todos com Deus Fui Yeah, the whispers on the brand Say she has a reputation Don't believe it till I see it So I want a demonstration And I've always learned it better With a hands-on education So I need a private session If you get what I am saying And they say that she's not easy No, she's really complicated Yeah, I need a private session Obrigado.